A Minha Mãe A Minha da Cachoeira A deusa da beleza Minha Mãe Oxum Polixada na natureza Aí vem Mãe Oxum passeando Passeando pela nossa rua Aí vem Mãe Oxum passeando Passeando pela nossa rua Mas como é linda Mas como é linda Mãe Oxum passeando No trarão da lua Mas como é linda Mas como é linda Mãe Oxum passeando Passeando pela nossa rua Aí vem Mãe Oxum A Minha Mãe Oxum A Minha da Cachoeira A deusa da beleza Minha Mãe Oxum Polixada na natureza A Minha Mãe Oxum Polixada na natureza Aí vem Mãe Oxum passeando Passeando pela nossa rua Aí vem Mãe Oxum Passeando pela nossa rua Mas como é linda Mas como é linda Mãe Oxum passeando No trarão da lua Mas como é linda Mas como é linda Mãe Oxum passeando Passeando pela nossa rua Mãe Oxum passeando Passeando pela nossa rua Mãe Oxum passeando Passeando pela nossa rua Mãe Oxum passeando Mãe Oxum passeando Mãe Oxum alleviate